A felicidade se foi Quando você me abandonou A tristeza sem ser convidada O seu lugar ocupou Hoje trago comigo Solidária uma grande dor É meu imenso castigo Por perder seu amor Na minha alucinação Eu te vejo em outros braços A escorrir e a zombar Dos meus fracassos O amor muitas vezes Nos põe temente Ou nos transforma Eu te vejo em outros braços Na minha alucinação Eu te vejo em outros braços A sorrir e a zombar Dos meus fracassos O amor muitas vezes Nos põe demente Nos transforma Em farrapo de gente A felicidade se foi Eu te vejo em outros braços Eu te vejo em outros braços